Sai do meio, tô sem freio, sem limites Daquele jeito, olha dinheiro no bolso, tô cheiroso Na vida do ano, só caralão E no reflexo da lupa, o bumbum da novia Descendo e subindo por adrenalia Eu vou atrapalhar, só caralão Todo mundo chapa, todo mundo no grito Foi virar, foi putaria, foi virar, foi putaria Que voada, faz bandida Todo mundo chapa, todo mundo no grito Foi virar, foi putaria, foi virar, foi putaria Já começa a entrevista mostrando o presente De cinco anos de namoro, de relacionamento Cinco anos e um pouquinho mais, né? É, só contar com as idas e vindas Eu conto com as idas e vindas Mas é justamente com isso mesmo, eu acho É com isso, né mãe? Fecha os cinco anos com tudo, né? Com as idas e vindas Poxa Aqui fala inglês, ouviu? Fala Oi Vem cá, porque eu tenho que percorrer esse... Eram as idas que já tinha vindo, porque ele terminava Dois dias depois já tava batendo na porta já Aí não tinha nem tempo de descansar, entendeu? Casos de família aqui no Baile da Santinha É bem isso Xará Feliz Ano Novo A gente se falou rapidamente lá em João Pessoa no dia 2 Mas não deu pra se encontrar Cabedelo Cabedelo Ó, puxar a orelhinha de Léo Santana Cabedelo Cabedelo é Cabedelo Não é João Pessoa? É tipo Salvador Lauro de Freitas Exato, exatamente Do ladinho, do ladinho Engraçado que no palco já Que a produção me fala Ei, não pode falar João Pessoa, Cabedelo É a diga Agora que você me fala Agora vocês me formam Cara, deixa eu te falar Parabéns pela turnê de final de ano Que foi realmente uma gincana Foi uma loucura E eu falo assim Pra galera que tava meio despreparada Naquele ritmo Caramba O mundo morreu, mano Morreu no sentido assim Cansaço bater Bate o cansaço rápido Em geral Principalmente minha corda vocal Eu meio que jogador fora de ritmo Sim Fora de preparação Assim foi o que aconteceu com a gente Ah, quase dois aninhos em casa Fazendo shows esporádicos Assim, bem pouco Bem pontuado E aí quando se vê oito shows De quarta-feira a domingo Quando chegou assim no terceiro O quarto já tava todo mundo velho E eu não Bora, bora, dando interno, né E a voz falhando Eu digo Ah, cara Vamos assim Deus sabe o que faz Mas eu falo assim Se eu não entregar com voz Eu entrego com energia E você tá com show Não é porque é amigo não Porque quando o show não tá bom também Eles sabem que eu puxo a orelha Não gostei desse repertório não Desde o Paragolena Desde o Paragolena É verdade, verdade Mas tá com show redondo Sabe aquele show gostoso Que você dança do início ao fim Esquece o tempo passar Pois bem Tá o show de Léo Santana Parabéns Agora fiquei curioso Nesse presente caríssimo aí Essa marca aí, minha gente É muito internacional Agora, por exemplo Aí é só charme Ou tem algum conteúdo interessante aí Aqui tem só um Aqui tem meu celular Hoje eu vim mais pelo style Isso O celular Alô, chão de dar harmonia Aí, ó E aqui tem uma carteirinha Que vem junto, né Na verdade ela me deu os dois juntos Mas aqui tá documento Tá as coisas, enfim Então É mais pelo style Ela fez assim Você prefere agora Ou no dia que a gente Completar as cinco Eu não vou saber se eu vou estar vivo Meu amor Me dá logo pra cá Eu sou igualzinho a você Taurino Ariando também Ó, adianta o seu lado E já que você falou, né Taurino Essa ansiedade Que corrói seu coração Como é que tá hoje Pra começar esse baile E olha que normalmente Todos os bailes Quer dizer Vou ser bem sincero Baile não Mas a maioria dos shows Que eu venho fazendo Quando é show assim tarde Eu acabo que dormindo Antes, né Tipo até para as cordas vocais Daquela E no baile da Santinho Eu não consigo, cara Passa um milhão Um turbilhão de coisas Na cabeça Fico imaginando Toda hora mando mensagem Pra Dani Toda hora mando mensagem Pra Marcelo Pra equipe E aí como é que tá Galera compareceu Os shows, tá legal Como é que tá a estrutura O povo tá falando bem Enfim Todos os detalhes Eu fico o tempo todo Perguntando Mas graças a Deus Eu sempre Superando as expectativas A cada ano, sabe E ele querendo Correlar A banca É doar Mas ela prefere Ficar sozinha Só não poder Fazer essa Vezinha Só você não tá No seu chão Joginho, né? Então você Até Vezinha Agora vou cantar aqui comigo Revoada Com as bandidas Todo mundo chapado Todo mundo no clima Foi homenagem Foi putaria Pra eu entender Essa partezinha Foi homenagem Sabe o que eu entendia? Mulherade Não, foi nem narrável É porque eu faço com uma voz bem nasal Só pra dar a entonação Tipo a voz de MC Dani Sabe? A Dani Senta Cotário Aí eu falo Feminagem Foi putaria Uma voz meio robótica Mas enfim A galera tem muita gente perguntando Pô, moleque Você fala o que ali? E tem outra frase também Que é E no reflexo da lupa O bumbum da novinha Não, é Só rolé louco O que é isso? Você fala Só rolé louco Entendi Porque na hora que você tá na emoção cantando É frenético As vezes as pessoas nem acabam nem entendendo Então tá explicado É rolé louco Menage O restante você já sabe Aí vai interpretar Vai entrar no bug E vai entender o que ele tá querendo dizer com isso Um, dois, um, dois, três E um Perdoa Quais fortes Que todo mundo chapa Ô, Lauren, meu amor Vem pra cá pra gente encerrar Esse bate-papo Porque você sabe que a gente tem Lá vem, Lauren Lá, 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 lá Fazer xixi Tá linda Tá assim ainda, né? Eu tô Já comecei, entendeu? Aí na hora que eu faço xixi É a primeira remessa Daqui a pouco começa a ficar ótima Você ainda continua? É, eu achei que era só quando eu tava grávida também Continua esse processo Não, continua Glória a Deus, né? Tá funcionando bem O bom é que tá largando Tá indo embora Tá, graças a Deus Glória a Deus Tá em casa, vem Dormindo Acabei de receber fotinha dela Tá bem, graças a Deus Só, eu esqueci de perguntar O projeto do Do Evelê do Pré do Forte Você já largou aí Revoada Exato E vai começar a distribuir Agora outras músicas também Diz também que foi a primeira Próximo sexta-feira Próximo baile Próximo baile A gente lança mais nove canções desse projeto A gente lança mais nove canções desse projeto A carro-chefe vindo com a participação de Ludmilla Que é a toma Juntamente com o Bregadão Que é uma também que a gente aposta muito pra esse verão Pra esse carnaval Então Acaba sendo onze canções, né? Destampei, Revoado e mais nove E ainda fica faltando duas, se não me engano A gente lança com a Ivete Pós-carnaval E no período junino A gente lança com o Diego e Vitor Hugo Então se prepare, minha gente Porque tem muito assunto Muito projeto A gente tava ouvindo essa semana lá em casa E eu ficava assim Eu não sei qual é a melhor De verdade, assim Eu falei pra ele Eu falei É um dos melhores projetos que você já fez E tá Assim, a gente não consegue distinguir Qual que vai fazer mais sucesso Porque tá Tá babado, viu gente? A mesma vibe desse projeto, Xará E eu falei com a equipe assim Do DVD Bairro da Santinha em Fortaleza Que a gente acertou aquele repertório E foi a sua virada, né? Exato, pra carreira solo Foi ali que o Léo Santana Virou a chave pro carreira solo E eu tô com essa mesma expectativa assim, sabe? É Eu digo, caramba Foi menor Mesma ideia do baile em Fortaleza Tipo, mais intimista Um repertório mais a minha cara E mais pagodão, melhor dizendo, né? Mas Claro que tem uma mistura ali com o Invert Com o Diego e o Vitor Hugo Que eu não deixo de fazer Que é a minha ousadia musical Uma dessa parte falando Mas tem muita característica do que o baile pede, sabe? Que é balançar Que é balançar, exatamente Ainda das palavras Quem Acusar Ainda das palavras Que é a minha ousa Que é a minha ousa Não sei Quem Acusar Ainda das palavras Ainda das palavras Sem muita democracia Que é a minha ousa Para aımıza Que é a minha doha E a minha doha Nossa Eu tava aqui entrando no camarim, aí essa danada, vinha cá, você não tá lembrando não, das nossas transmissões? Quando você ficava, e aí, tão brigados, não tão brigados, que era tenso pra Leonardo, e aí, Basílio, como é que vai ser? Coloca ou não coloca? Da Santinha. Eu tava do peixe era feio, se tava terminado, aí ele ficava, e aí, vai dar um beijo, eu falei, por amor de Deus, não faço nada. Eu sempre trazendo uma mensagem de paz e de incentivo, esses dois aqui devem muito a Leonardo, viu? Eu falei, eu falei, agora, casado com o filho, como é que fica, hein? A retrospectiva. Fica agora, fica agora, fica agora, aí, ó. O filho é diferente. O filho é mais gostoso. Valeu tudo, minha gente, bora lá. É revoada ou não é revoada? Se joga. Toma, 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 toma. Eu te estantei. Só paro na segunda, prejado uma do reveio. O paredão chamando, abri. Começa no guti-guti e acaba no toma, toma. Toma, 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 acaba no toma, toma. Toma, toma, acaba no toma, toma. Toma, toma, acaba no toma.